é que quando eu comecei a jogar eu não tinha um ídolo no feminino vocês não mostrava o jogo feminino como que eu ia ver como que eu ia entender que eu poderia chegar a uma seleção me tornar uma uma referência they are about to find out that they have done the job look at that just look at that an eruption of emotion